Eu penso na minha vida, e tudo o que eu vejo são as merdas que eu fiz. E o tempo pra consertar acabou. Eu só vou fazer uma coisa certa com o tempo que me resta. Só que eu não vou fazer sozinho. Não dá pra fazer sem vocês. Esse país está corrompido, sem conserto. Precisamos salvá-lo. Bom, não vai ser nada fácil. Vamos ter que fazer umas coisas terríveis pro bem maior. Vocês não serão mais celebridades amadas. Vocês vão ser deuses irados. Mostrem-me essa ira. Isso vai dar ruim, Ashley. Você não sabe de nada, Ashley. Foi mal, Ashley. O mundo inteiro vai pegar fogo. A gente precisa de alguém como você. Antes que o Super comece a nos prender e nos confinar em campos. Eu achei a resposta para todas as nossas orações. Um vírus que mata Super. Isso é loucura. É desespero até pra você. Mas nós estamos desesperados. Você não acha, meu anjo? Beleza? Vamos nessa. Acorda aí, meu povo. Essa é uma guerra bíblica do bem contra o mal pessoal. E a temporada de caça aos luzes estrelistas começou. Porra de galinha, tuve nada! Não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. A gente já fez muita merda. Só que a nossa solução para todo o problema é matar. Violência não é coragem. Violência é poder. Esse é o espírito, campeão. Quem aceita um milkshakezinho delicioso? Se queremos ganhar dos monstros, temos que começar a agir como humanos. Longe! Bem-vindos, seus babacas. Longe! Obrigado.